Tá abrancado em casa sem poder fazer exercício? Poxa, que pena! Você poderia até ganhar um dinheiro ou ajudar uma causa fazendo ginástica. Será que você não dá um jeito nisso, não? Basta uma conexão na internet, não precisa de esteira, um tempinho por dia e deixar a preguiça de lado. Eu garanto que disposição e exercício é igual aquela história do homem e da galinha, sabe? A gente nunca sabe quem nasceu primeiro. O certo é que uma coisa puxa a outra. O que faz você se sentir à live. Então vamos às dicas de aplicativos pelo fim do sedentarismo na quarentena, depois que o isolamento social acabar também? Durante esse período de isolamento social, eu entrevistei a Camila Hirsch e a Renata Venere, que estão fazendo lives diárias às 8h30 da manhã para a mulherada entrar em forma. O mais legal é que elas usam material simples que a gente tem em casa, como garrafa de água, vassoura, material de limpeza, para que a sua academia pessoal fique toda equipada. Entra lá no perfil delas no Instagram e prepare-se para as broncas da Camila. Elas são super bem humoradas e quem quiser conhecer mais sobre a dupla, assiste ao nosso papo na íntegra. Na série Inovar é um parto que está disponível no canal da Praza Press no YouTube. E tem mais. Para quem prefere treinar à noite, tem um outro perfil no Instagram que chegou a reunir mais de 30 mil pessoas numa única live. Foi um recorde. Imagina como é fazer uma aula de ginástica num estádio. É praticamente a mesma coisa. O dono do perfil é o Norton Mello, que já saiu em revista como o personal trainer de famosos. Além dos treinos, ele ainda distribui promoções e descontos das marcas que patrocinam ele. Se é desse tipo de estímulo que você precisa, tem alguns aplicativos que pagam para motivar os usuários a fazer exercícios. O StepBet transforma exercício em dinheiro. O usuário entra numa aposta pagando a partir de 10 dólares. Todos os dias tem desafio novo. O jogo dura de 3 a 6 semanas e determina o número de passos que se deve dar por dia. Quem diz cumprir a meta, perde todo o dinheiro investido. E quem cumprir, divide o valor arrecadado pelo total de participantes que vencerem o desafio. Eu não experimentei esse aplicativo porque ele só funciona em sistema Android. Mas a avaliação dele é ótima. Então, eu estou é suando de graça mesmo. Quer dizer, de graça para mim, mas contribuindo para uma das 50 instituições de caridade cadastradas no Charity Miles, o aplicativo já doou mais de 2 milhões e meio de dólares para instituições de caridade no mundo inteiro a partir da contagem de passos, pedaladas ou moves dos usuários. Se cadastra lá, ganha uma injeção de ânimo para fazer bem para você e para as outras pessoas também. Depois você me conta. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto